Música Confira então a previsão do tempo para a região sudeste do país. Ar frio predomina em boa parte da região, deixando a temperatura muito baixa. A tendência é de um sábado ensolarado por grande parte da região, com até possibilidade de chuva no noroeste de Minas Gerais, ou melhor, no nordeste de Minas Gerais e áreas aqui do litoral do Espírito Santo, mas não é previsão de chuva volumosa. Mínimas ainda no estado de São Paulo, na casa de 13, 12 graus, com a temperatura subindo gradativamente no decorrer do final de semana, não se descartando aqui ainda possibilidade de geada em áreas da Serra da Mantiqueira, na qual a mínima ainda pode ficar na casa de 4 a 5 graus. O frio também sobe, chegando em áreas aqui centrais de Minas Gerais, chegando até o norte, com mínimas aí na casa de 15 graus. Frio que chega no Rio de Janeiro, com mínimas também na casa de 16. Temperatura máxima segue elevada somente em áreas do noroeste de Minas Gerais, na qual a máxima neste sábado fica na casa de 30 graus, e o acumulado de chuva em 5 dias se concentra principalmente na faixa litorânea, mas é uma chuva que não deve somar 20 milímetros em 5 dias, não prejudica os trabalhos em campo, ajuda principalmente aqui na reposição de umidade na região do Espírito Santo, mas ainda preocupa principalmente produtores de milho segundo a safra no interior de São Paulo, Triângulo Mineiro, porque ao menos aí nos próximos 10, 15 dias, não tem previsão de chuva mais volumosa para aí sim acabar com a restrição hídrica do milho.